Oi, nem sempre temos assuntos alegres para comentar. Vejam, poucas semanas atrás teve o feriado 9 de Av, não é o feriado da Torá, é um dia triste, é um dia de lembranças triste, é o dia em que se rememora a destruição do primeiro templo e coincidentemente na mesma data, mesmo dia, mesmo mês, a destruição do segundo templo e dizem os historiadores que muitas outras desgraças aconteceram no dia 9 de Av. E a explicação rabínica, 9 de Av aconteceu e o templo foi destruído porque houve ódio gratuito e só se construirá um novo templo quando houver amor gratuito. É por isso que os rabinos também dizem, é, é neste dia que é o mais triste do ano, faz-se jejum, nós esperamos que chegue o Messias, o Mashiach, o ungido de Deus e ele vai fazer a paz entre todas as pessoas, ele vai trazer a igualdade, não haverá mais fome, não haverá mais racismo, não haverá diferenças sociais, todas as pessoas se entenderão. Mas, até lá, um longo caminho, depende de nós. Infelizmente, isso se reflete também na nossa sociedade. Casamentos desfeitos, lares abandonados, brigas por dinheiro, puxa vida, será que não conseguimos evoluir? É um pouco difícil. Ou, talvez, muito difícil. Que dizer, em uma cerimônia de Simchatbat, vamos dar nome para a filha e eu pergunto para a mãe e onde está o pai, afastado daqui por ordem judicial, não pode chegar a menos de 200 metros daqui. Não é exatamente a cerimônia que eu gostaria de fazer. E a bar mitzvah que o pai disse para a mãe, você não aparece na sinagoga. Ela me liga e eu digo, mas a sinagoga é aberta, qualquer um pode ir. Vocês têm um filho só, é teu filho fazendo bar mitzvah. Ele disse para eu não ir, eu não vou. Ou, aquela que colocou um carro da polícia na porta da sinagoga para não deixar o pai da criança entrar e nem avisou a data. É muito triste. Comparado àquela noiva que, saindo da sinagoga, encontra no fundo da sinagoga a sua mãe que não via sete anos e, na frente de todos, ela diz, bem alto e bom som, você não é bem-vinda aqui, pode se retirar. Pior que isso, falecer alguém, na hora do enterro, os dois filhos já estão brigando pela herança. E na hora da reza, a shivah, sete dias, na mesma casa, uma casa ampla, um deles vai para um quarto com o seu minyan, um grupo de dez pessoas, outro vai para o outro quarto com o seu minyan, dez pessoas, cada um fazendo a reza em separado. É, temos muito ainda a melhorar. Sabemos o que fazer. Podemos fazer. Colocar na nossa cabeça, é essa a nossa meta? Vamos aproximar a vinda do Messias. Que ele venha logo, que faça paz entre as pessoas e que possamos merecer esse mundo de uma forma muito mais agradável e compartilhado de maneira honesta entre todos. Assim seja, shalom obrachá.